Vida de uma estrela do rap Fazendo dinheiro acumulando estrelas Quando eu resolvo um problema eu me sinto mais leve E fico na atividade porque seu panguá vira uma bola de neve O dedo são altos e baixos Importante a forma que nós temos Papo reto, se nós voltar do zero não tem problema porque nós se vivemos Nós só vai saber quem é quem quando o barco der a primeira mexida Me diga, três mil trepidas Ah, tu fica ou tu empica? Aquilo que o dinheiro não compro eu já tenho Então tô mais do que satisfeito Ah, não é por isso que eu não vou querer ter um carro maneiro Cordão de ouro branco, pedra de safira enfeitando meu peito Mas acho que eu só sossego quando minha suíte estiver da chuveira São duas da manhã e ainda não consegui tirar essa unha Do meu peito Eu tento Tento deixar me ametizar, mas as neuroses As preocupações continuam viram do mesmo jeito São duas, são duas São duas da manhã e ainda não consegui tirar essa agonia Do meu peito Eu tento Tento deixar me ametizar, mas as neuroses As preocupações continuam viram do mesmo jeito Essa é a tropa do Faz Acontece Vivendo a vida da estrela do rap Fazendo dinheiro, acumulando estrelas Pra aqueles que eu amo, por favor, não morro antes de eu ficar rio Ainda quero tirar uns do creme Com certeza eles merecem mais do que isso Pra quem é de fora é fácil Mas quem é de dentro sabe que é difícil E eu tô tentando se um bom pai Enquanto ainda tô aprendendo o assunto Essa é a tropa do Faz Acontece Nós gosta de pix e dinheiro e espécie Eu sei que nós sempre trabalho dobrado Mas também sei que nós tem mais do que merece E quando nós pode nós deixar o seu E se tiver por baixo nós nós merece Ainda assim eu fico preparado Mesmo sendo bom, a troia acontece Como tarde aconteceu Tem sono, mas tem dinheiro Mas é bom, isso é bem segredo Mas se testar já sabe rio Altos e baixos Vai e vem Dinheiro gira Gerar conforto Altos e baixos Vai e vem Dinheiro gira Gerar conforto São duas São duas São duas São duas da manhã E ainda não consegui tirar essa Do meu peito No tento O tento deixa minha mente E essa masagem é horrível E as preocupações Continuam viram do mesmo jeito São duas 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 São duas